Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo, pra pagarem seus pecados. Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Malmé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes, diante do espelho. Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia sem escada do mapa. Eu vi o Conde Drácula sugando sangue novo, e se escondendo atrás da capa. Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salvos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, 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 eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi o sangue que corria da montanha, quando Hitler chamou toda a Alemanha. Eu vi o soldado que sonhava com a amada, numa cama de campanha. Eu li, eu li os símbolos sagrados de umbanda, eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna, eu vivi com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna, eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel, eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro o meu chapéu. Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.